Geralmente youtubers tem muitas frutas boas E eu sei que as vezes vocês passam vontade assistindo os vídeos deles Então eu chamei o máximo de youtubers possível Pra fazer eles jogarem as frutas deles fora E aí, quer ver quais frutas acabaram indo pro oceano? Então vem comigo Beleza, Breno, tudo que você vai ter que fazer é girar uma frutinha aqui Tá, então é só girar uma fruta aqui de boa? Isso, mas independente da sorte que você tiver, você vai ter que jogar ela fora Ah, tá Qual que você pegou? Então não vai botar fé Mano, qual que você pegou? É um meme antigo nosso Mano Fala pra mim Mostra Ah, velho, você pegou a mago Então, mano, você vai ter que jogar fora Tá Vem cá, vem comigo Ou você pode ir por conta própria também Ah, achei que você entrou no portal, não entrou não? Não Tristeza Cheguei, cadê você? Aqui, ó, preparado pra jogar ela no mar Vai, lança Ih, lá foi ela Lá foi ela É, eu sou acostumado a fazer isso, né? Então, viu, galera, vocês que vivem pedindo fruta, olha o que o Breno faz com as frutas aí Mano, pior que o hidro todo dia é pava Ó, conseguiu, nasceu Ô, hidro Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Aí eu sempre pava, joguei na água já Então Triste, tem um trauma Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui Vocês passarem o que eu passo Ok, agora eu tô procurando por um cogumelo Cadê ele? Ah, fala aí, can Opa, hidro Então Ih, que voz é essa, cara? Ah, é porque se você tá percebendo, eu não corro mais, eu sou ainda assim É, por quê? Ué, eu tô mais estiloso Você tá querendo virar alfa? Shed? Ah, sim, entendi O Breno também, aparentemente, tá na mesma vibe que você Agora vem aqui e gira uma fruta, então Tá bom Só vou logo avisando Que independente da sorte que você tiver, você vai ter que jogar ela fora E aí, o que veio? Ainda bem que eu não tive sorte Ah, uma spin, velho Tá, beleza, beleza Fiquei com medo de ter sorte Na real, você teve sorte, né? Porque a sorte é não ter que jogar fora uma fruta boa Ele sempre esquece que ele não dá pra entrar no portal aí, vambora Traz ele, Breno Aê, obrigado Trouxe meu compatriota, eu Joga aqui Vai, joga na cena Essa daí eu não tenho nem dó Ah, foi tarde Meu Deus Eita, o que é isso? Ué, que skin é essa, velho? Oxe, não é o clique, não Não, o que que é isso, mano? Ô, você tá esquisito Ô, oi, o negócio é o seguinte Fala tu Você me chamou pro vídeo? Ah Na verdade, eu que vou mandar o que que você vai fazer Ah, não, velho Ah, não O que que eu vou fazer? Fala pra mim Vem cá nas trocas aqui, vem cá Tá bom Aí você me manda uma leopardo Ah, tá Entendi Entendi Como cancelo, eu não consigo sair, mano Eu não consigo sair Você me prendeu aqui Sai fora Não, mas fala aí O que que você me chamou aqui, então Então, mano É que eu quero que você venha aqui e gire uma fruta E tosse pra ter azar Porque você vai ser obrigado a jogar ela fora Mano, se eu tiver sorte hoje Você vai ter que jogar, mano Então, foi uma spike Uma quilo E... Por aí Agora vem uma dragon Agora vem uma dragon Se vem uma dragon, a gente vai entrar com a minha outra conta Não vai Ah, mas não vai Eu tô em live Mostra pra mim Cadê? Cadê? O que foi? O que foi? O que foi? Mostra logo, velho Ah, mano Eu jurando que o cara tinha pegado uma fruta boa, mano Sabe qual que é o pior? Eu ia tirar a fênix Só que aí você ia pedir pra dropar, né? Ah, então Você achou não que você ia me trolar com isso? Vem pra cá Que você tem que jogar no mar, mano Eu quero ver você jogando essa fruta fora Nossa, o maior prazer Ô, nossa Eu vou esconder uma spike Eu vou Joga aí na água, mano Eu sei que vai ser muito doloroso jogar essa spike fora Mas você tem que fazer, né? Gente, você tem que jogar a spike Que pena Ah, que pena, hein? Nossa, lá se foi Vai até buscar Falou, mano Falou Salve, meu parceiro drancão O que você tá fazendo aí sentado, velho? Mano, eu tô sentado Eu percebi, né? Foi justamente o que eu acabei de falar Mas... Deixa eu só botar um item aqui Que fica um pouquinho mais bonito, né? Você ficar bonito é algo muito difícil Mas... Ô, tu é um tubarão, mano Você tá falando o quê? Ué, você não tá vendo que todo mundo tem cantado ultimamente Que... Tubarão, te amo É, só paixão por mim, mano Você ainda me chama de feio Mas te liga A gente não se fala há muito tempo Você foi a primeira pessoa que jogou o Bloxfruit assim comigo Então gira uma fruta aí Que vai acontecer uma coisa muito legal É, aqui, mano É aqui, caso você tenha esquecido É desse cara aqui, mano Eu disse que ia jogar isso, hein, mano É, ensinou tudo errado Eu tive que vir o Breno corrigir, mano Beleza Ah, Diamond Boa Agora você vai ter que jogar fora Vem pra cá que eu vou te teleportar Por quê? Porque é assim que funciona o meu vídeo, entendeu? Você pega a fruta e joga fora Tá bom, beleza É o conceito do vídeo, mano É porque, tipo assim Se vier uma fruta boa Você vai ter que jogar fora Então fica aí, vai Fica aí Ué, por que você não morre? Dranque? Não sei Ué Oxe Oxe Meu Deus Mano, mas por que você não morreu no começo? Esse jogo tá trolando É, mas beleza Você morreu, perdeu a fruta É isso Meu mano Spock Como é que você tá, hein, maninho? Tô bem Tô até com a minha camiseta aberta aqui Que tá calo É, então, achei até um pouco sensual Mas você tá careca Eu tô careca todo dia Ah, eu não me lembrava de você ser careca Faz tempo que a gente... Eu sou calvo Tá bom, então desculpa aí tocar em um assunto delicado É, você pode fazer o favor de girar uma frutinha aqui pra mim? Por favor, rapidinho Deixa eu ver, deixa eu ver aqui Nossa, mas como brilha essa cabeça, viu? É, calma aí, nós temos um problema Ah, sério, você não tá no limite de tempo, né? Pra girar fruta Não Mais delicado ainda Eu não tenho 90 mil, mano Pera aí, deixa eu providenciar Ah, não, pelo amor de Deus Spock, que é que não tem dinheiro no Bloxfruits, cara Pera aí, deixa eu providenciar daí Pera aí Mano, isso não faz o menor sentido Eu não conheço um ser humano Que seja level ao máximo que não tenha dinheiro Mano, é que nós temos um processo, né? Tipo, pronto, agora eu tenho dinheiro Vou rodar aqui Pode rodar? Pode rodar, pode rodar Comprei, comprei, tá Tô com a fruta aqui, tá no meu inventário Mano, isso é muito comédia Mostra a fruta aí pra mim, deixa eu ver Uma Diamond Legal, legal, legal Agora vem aqui fora comigo Que ainda tem uma segunda etapa aqui da sua participação no vídeo Tá, aham Vamos ver pra onde que eu te levo hoje, hein? Como assim? É, então Não, mas nada demais, ó Vou te levar pra terra do amendoim Você tem cara de que curte um amendoim? Eu gosto de amendoim, gosto de amendoim Você gosta? Então pega a frutinha aí que você pegou Que você teve que comprar dinheiro, né? Pra girar ela E joga em ela Aham, é sério? É, joga no mar Tá bom, vou jogar no mar Tá bom Tá, muito obrigado Então essa foi a participação do Spock aqui Tchau E olha só quem começou a jogar Blox Fritz Meu amigo Bruninho E aí? Calma aí E aí, rapaz Virou um Enormossauro, mano Deixa eu te mostrar uma paradinha aqui Que eu tenho aqui comigo Ó, calma aí Você virou um Enormossauro, né? Virei Então pega Enormossauro Supremo Eu ia falar que eu quero correr atrás disso Meu Deus É, então, né Bruninho? É, evolução já do seu Mas hoje eu quero te pedir um favorzinho Você tá que level a propósito? 1.513 Ah, você tá no caminho Já tá na hora de sair daqui, viu? Do segundo mundo É, então Agora vai ser a hora do 1.500 a 2.400 Ah, tá certo então O cara tá gravando tudo Tá certo, tá certo Então vem aqui e gira uma frutinha Que eu tenho uma surpresa pra você Tá bom, vou girar aqui Tudo bem? Tô comprando e... Meu Deus Que veio? A prova Caraca, mano Mas só que eu tenho uma surpresa Primeiro eu preciso pegar outra coisa aqui, né? Porque agora a gente pode trocar as nossas frutas A hora que quiser se tiver fruta permanente, né? Então fica aqui perto de mim Aqui pertinho Vou te levar em um lugar Isso Agora joga essa sua frutinha aí no mar, vai É, é isso É sério? Sim, é isso o vídeo Não Pode ser só a fruta Não precisa ir junto não Ou se você quiser ir também vai lá Não, não, não Aproveitei que o cara é level baixo Mas é isso, Bruninho Muito obrigado E que venha o próximo Ué, mano Que é esse cara aqui? Oxi Trocou de roupa, foi? Ah, você também trocou? Ah, mas eu troquei faz tempo, né, mano? Você deixou de ser o piratão, mano Eu gostei dessa roupa Tá, tá mais... É diferente, né? Menos genérica Ah, então Antes você era um piratão Agora você... Você é um preto Agora eu sou eu Sei lá Enfim, mano Eu tô gravando esse vídeo aqui Já faz, assim, pelas minhas contas Três meses Meu Deus Então, você girou a fruta Com sua antiga roupa Então aproveita e já gira uma fruta aí Você quer que eu gire fingindo ser o Klaus? É Seria interessante você girar fingindo ser o Klaus Como é que é? Meu Deus O cara virou o Klaus Ok, então, tá bom Ah, eu posso ser o Klaus? Ou você quer que eu passe com a minha nova mesmo? Não, pode ser o Klaus Mas eu quero ver se você vai imitar ele? Não, eu não sei como imitar o Klaus Eu não gosto dele Ah, tá Então tá tranquilo Você que sabe, mano Como você se sente mais confortável O que você pegou? Eu tenho que te dropar a fruta? Posso ficar comigo? Mano, na verdade, assim O vídeo você tem que jogar ela fora Qual fruta foi? Digitem F nos comentários NÃO Foi a Buda Não acredito nisso, mano Por quê? Não acredito nisso Ele adora fruta zoar, mano Mano, agora você vai ter que jogar fora, mano Ok, eu acho que eu vou pegar o caminho mais comprido Porque Desde que eles mudaram o shift lock Eu não consigo mais me teleportar pela parede Eu não acredito nisso Mano, calma que eu tô chegando Isso vai doer no coração de muita gente Vai, Bruno 3, 2, 1 e Ah, não Bom, galera Isso merece o like de vocês Foi o Breno Claus Que jogou uma Buda no oceano, mano Mas é isso Muito obrigado Quando você mudar de skin de novo Se eu ainda não tiver postado esse vídeo Eu te chamo de novo Tchau Opa, Flick Agora você tá com sua skin original Assim que eu gosto Você não vai fugir não, amiguinho Você sabe Não, eu vou embora Você não vai embora não Por quê? O que eu tô fazendo aqui nesse vídeo? Você tá preso Vai lá e gira uma fruta Calma aí, mano Vou girar, calma aí Mano, você não tem muita opção Meu Deus Onde é que você foi, mano? Por que eu não consigo entrar no portal? É um sacanagem, mano Onde é que você foi? Mano, eu tô aqui na ilha da Big Mom Se quiser me encontrar, você vem aqui Ah, tá bom, então A da Big Mom é a do bolo? Ah, não Vi errado Vi a dos cataculhos Ô, moleque Não estraga o vídeo, não Bora girar fruta Eu tô indo nesse lugar aqui Vou girar fruta aqui Não, calma aí, mano Me espera também, né Que agora eu tenho que esperar carregar aqui Vem uma bomba Não, não Você tá mentindo Cadê você? Aí, vai girar Não, você pegou do seu inventário Você não vem mentir, não Porque eu sei que esse seu inventário É tipo aquela sacola de bruxa Que não tem fundo Você não tenta me ludibriar, não Pode girar a fruta aí Eu quero ver você dropando Vou girar, tá bom Vai Ai, ai Nossa, tomara que venha uma fruta horrível Não, tomara que venha uma leoparde, mano Qual veio? Qual veio, mano? Que fruta é? É a bomba Ah, não Dropa aí Sério? 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 Eu vou jogar fora? Tem que jogar? Vamos lá, vamos lá Tem que jogar, tem que jogar, né Qual que é o marco aí que você vai jogar fora? O marco se quiser, mano Não, não, não Bota e deportava qualquer um aí Vai, eu vou seguir você Tá bom, então Bora pro posto, então Pode escolher aí, ó Nossa Que dificuldade vai ser jogar essa fruta Que mancada, hein, mano Que mancada você pegando fruta ruim no meu vídeo jogar fora, hein Vai, joga aí Que desafio de... Nossa, gente Eu não quero jogar essa fruta Mas eu vou ter que jogar Ou, ou Fazer fake aí Você tira a bombarde do seu inventário Daí você se joga na água com ela Aham, sim Aí eu vou fazer isso E eu ver o quê? Você me ajuda no vídeo, né? Recuso, tchau Mano, o cara é o maior inimigo do Bloxfruits Onde é que você tava, velho? Ué, na ilha dos macacos Não tava não Que eu vi você chegando agora Mano, eu tava sim Você que não tá enxergando direito Ah, beleza Então o problema sou eu Não você, né? É Tá bom, então Vai lá e gira uma fruta aí pra mim Vai Meu Deus, cara O cara é inimigo da condenação motora Eu sou muito rápido Meu Deus Tá, gira... Mano, você tá girando de pós Ixi, tio Pô, eu peguei uma fruta muito boa Deixa eu ver Qual foi? Qual foi? A bomba Ah, que saco, velho Tá, joga ela aqui fora Joga no mar No mar? É, uai É Pronto, tá no mar Eu nem vi você jogando, mano Você pulou ali Mas ela tá no mar Não tá mais comigo, não Mano, você jogou mesmo? Joguei, juro Ah, com a ideia de eu gravar um vídeo E você não mostrar Entra no Otaku Vou te esperar Meu Deus Que é essa, Crazy? Você viu, meu nick? Monkey the Crazy, velho Mano, que bagulho feio, mano Essa cara não é do Luffy nunca Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Que coisa feia, mano Me adiciona aí Pelo amor de Deus Ô, tosse pra dar, mano Tosse pra dar pra girar, velho Tosse pra dar pra girar Não, vai dar, vai dar, vai dar Olha aqui Foi? Dá pra girar Foi, foi O que é? Mano, muito boa Muito boa Sério? Uma Light? Nó, velho Agora você vai ter que jogar fora na minha frente Jogar fora? Isso mesmo Igual você fez com a bomba, mano Só que dessa vez deixa eu olhar Pelo amor de Deus Vai lá Vai, joga E foi de base É, é só isso mesmo Que eu queria de você Era isso? Era Nossa, eu tive que esperar a vida do cara toda descer Pra fazer o efeito dramático que ele quis, mano Eu vou atrás de outro Procurado Kodak OF Esse cara aí é procurado É Ixi, Maria Quem que é esse cara aí? Kodak OF Vixe Não é você, não Não é você Não, não, não Eu sou Eu sou Kodak FO Ah, não é o que diz em cima da sua cabeça De qualquer forma, é difícil te achar, hein, cara Meu Deus Agora eu tô menos sumido Por isso, por que você acha que eu tô sendo procurado? É difícil de achar, hein É, então Mas faz o favorzinho, aproveita que você apareceu por aqui Gira uma frutinha aí pra mim, por favor Tá bom, vamos ver Ó, tô com sorte Tem alguma disputa aqui? Quem pega melhor fruto ou algo assim? Não, né? Cara, pode ter uma disputa se você quiser Ixi, Maria Ih, rapaz Ih, você pegou Não gostei Pode ficar pra tu ir, é presente Não, não, não Pode ficar pra você Eu tenho uma missão pra você Vem aqui comigo Ih, qual que é a missão? Vem aqui fora Já aceita aqui aliado Ih, rapaz Não vai acontecer guerras não, né? Não, não Não guerras Eu sou da paz Cadê você, mano? Tô aqui, tô aqui, tô aqui O maluco foi embora Pra Nárnia, mano Eu tava sempre tendo aliado Tá, tá Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vamos pro boto Agora é só ir aqui na beiradinha da água E você tem uma paradinha pra fazer Aqui, ó O que eu vou fazer? Vem na beiradinha Joga a fruta fora Pra jogar fora? Calma É É isso que tem pra hoje, mano Obrigado Tchau Ué, eu tô vendo uma visagem O que que é isso aqui? Uma alucinação? É o frango Ah, o poderoso frangão Mano, você tá sumido, hein, cara Faz tempo que eu não te vejo Ah, então me vê aqui, ó Tá vendo agora? É da hora, sua buda, mano Deixa eu te mostrar um negócio aqui Deixa eu aproveitar que você me mostrou aí a buda Eu tenho que pegar aqui Que é a distância, né É a equipagem do cara Toma Só toma Só toma Só toma Só toma Vira a buda aí Ah, não, né Não tem nem como Olha o seu tamanho, velho Mano, eu nem consigo passar Deixa eu ver se eu consigo me teleportar Será? Me teleporta Que isso, mano Por que que você tá assim, mano? Mano, é despertado Nossa, viado Quando você parou de jogar Nem tinha isso Não, tinha Mas eu não cheguei nesse nível ainda, entendeu? Ô, frangão Tá difícil pra você, hein, mano Vem aqui Tá difícil Pelo menos você sabe o que esse NPC aqui faz? Não, não sei não O que que esse cara faz? Ah, velho Pelo menos... Você tá trolando, né? Não Ele gira a fruta aleatória, velho Vai clicando aí e gira uma fruta aleatória pra mim Que eu quero ver o negócio Tá zoando, né? É sério, mano Gira aí Tá, demorou Girei Qual foi que veio? A do gelo A do gelo Ah, tá, entendi Por que você não tá morrendo, mano? Eu tô com ela na mão e eu não tô morrendo Ué, anda aí pela lava Que bugado, mano Agora eu tô Oxi Se eu parar eu não tomo dano Mano, que isso? Eu quase morro aqui Não tô tomando dano não, velho Plano B vem pra cá É incrível Todo mundo que eu chamo aqui Alguma coisa tá errada no meio do caminho Algo tão simples É só jogar a fruta fora Joga ela aí no mar, então Toma Mano Só fruta só sumiu, velho Tá, eu vou entender que você jogou fora, tá? Obrigadão aí pela participação, frango Falou Oxi Que isso? Nesse vídeo tá aparecendo umas pessoas aqui do passado E aí, Cyrus Que boa? Aê, de boa? Tranquilo, tranquilo Faz tempo que eu não falo com você, hein, mano Faz muito tempo, afinal A última lembrança que eu tenho de você Foi quando a gente foi gravar um vídeo Eu falei que ia sentar no seu colo e você... Sai fora, cara Quem lembra disso ainda, cara? O cara ficou muito puto no meu vídeo Eu tive que contar, mano Sai fora, cara Não, eu tô logo te expondo aqui Mas de qualquer forma Faz um alvozinho pra mim Gira uma fruta aqui, vai Gira uma fruta Gira Vamos ver qual fruta Tomara que você pegue uma mítica, mano Porque você vai saber o que você vai ter que fazer Não, eu não peguei mítica, não Pegou o quê? Ah, velho Dropa aí, dropa aí Só pra eu ver o que você pegou aí, meu amor Peguei, peguei, peguei Ah, então vem comigo Me segue Siga meus bons Tem que levar a fruta? Tem Claro Vamos para o porto Agora é só a gente vir aqui pra beiradinha Que você já vai entender o que eu tô tramando Então Joga a fruta na água Como assim? Jogar a fruta na água? Ah, é esse o vídeo Joga aí? Joguei Ah, beleza, então Agora vamos dar uma voltinha de barro Vai Eu vou no seu colo Não, você pode, você pode